Música E vale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para nós falarmos aqui relacionadas às informações de PS 2022 e também FIFA 22, né rapaziada? As informações para o PS não são tão animadoras assim, mas para o FIFA até que são, né rapaziada? O vídeo também não vai ser longo, então fica ligado até o final, já deixa o seu like aqui no começo e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo para trazer para vocês os próximos dias relacionados à PS e FIFA, fechou? Você só vai conferir aqui no canal, tranquilo? Vamos sempre ver o tempo, rapaziada, vamos para o vídeo. Bom, galera, primeiramente vamos começar a falar o que vocês leram no título, né mano? Relacionado ao FIFA 22, porque o que acontece, né cara? O que acontece? A partir do dia de hoje, hoje é dia 22 de junho, já tem gente se testando o game FIFA 22 para o PS5, né rapaziada? Como vocês estão vendo aí na tela, hoje começam os testes e ele diz no tweet o seguinte, só quero ver se a galera que vai testar vai ficar quieta e não vai vazar nada. Lembrando que nunca vazou nada do playtest do FIFA, mas sendo remoto, fica difícil controlar. Período de teste, 22 a 27 de junho. Então basicamente os testes se iniciam hoje e terminam daqui a 5 dias, ou seja, no próximo dia 27 de junho. Vamos dizer que pessoas irão estar testando o FIFA 22, vamos dizer que eles vão estar testando o jogo fechado, né rapaziada? Não pode ser vazado nada, nada pode sair à tona em relação à versão final do game, né rapaziada? Eles estão testando a gameplay do jogo, então basicamente as primeiras pessoas já estão jogando o FIFA, né cara? Então o FIFA já se encontra basicamente 80%, 70% desenvolvido. Eu acho que nesses meses finais eles só irão começar a fazer os ajustes finais realmente para, vamos dizer que preparar o jogo, entre aspas, para distribuir para as pessoas na data prevista. Eu estou muito curioso, né cara? Eu não sei falar para vocês quais são as pessoas que foram sim destinadas a testar o jogo, se são os próprios produtores, se são pessoas que trabalham na eSports, são consumidores selecionados. Mas sim, já tem gente que já está testando disso, nós sabemos, e dificilmente, como vocês viram, como foi dito no Twitch, nunca costuma vazar nada desse playtest, como é algo bem fechado, bem sigiloso mesmo. Raramente costuma vazar, como é no caso da beta fechada. Como vocês sabem, quando é disponibilizado a beta fechada para um certo público da comunidade, sai tudo, né cara? Mano, eles começam a tirar foto com o celular, começam a postar nas redes sociais, nas novas faces, começam a postar as imagens do modo carreira. Porque essa beta fechada, quem não sabe, é tipo uma determinada quantidade de horas que certas pessoas que são selecionadas podem testar o FIFA antes de todo mundo, né cara? E quando isso acontece, pode já ter certeza que tudo do FIFA já vai vazar, né cara? Tudo da versão final já vai vir à tona, já irão ser postadas nas redes sociais, nos portfólios, nos fóruns de FIFA, tudo vai sair, né cara? À tona, tudo vai vir à tona. Mas agora, quando esse playtest acontece, raramente temos coisas do tipo desenvolvidas, divulgadas, né rapaziada? Então infelizmente é o que deve acontecer, não devemos ter nada vazado nos próximos dias, mas quem sabe aconteça, né cara? Quem sabe alguma coisa é vazada e nós podemos sim já ver as nossas primeiras imagens, quem sabe, do FIFA 22, que vai ser algo bem interessante. Eu tô muito curioso, porque até o momento nada foi disponibilizado, nem teaser, nem imagens, nem nada relacionado, né rapaziada? Então nós não sabemos nem como é que vai ser, como é que serão os gráficos do FIFA e já tem gente testando, tá ligado? Já tem gente jogando e nós não sabemos absolutamente nada em oficial sobre o game. Nós nem sabemos como é que o jogo será, como é que serão os gráficos, como é que será a jogabilidade. Então mano, acho que seria muito legal testar o FIFA, né cara? Porque quando você já vê o trailer, já vê gameplay, é uma coisa. Mas quando você não viu nada e vai entrar no jogo, deve ser uma sensação completamente diferente, né cara? Que eu nunca senti, porque sempre que eu fui jogar no FIFA, eu já sabia como ele era, né cara? Eu já tinha visto gameplay, já tinha visto trailers, então já entrava no jogo sabendo o que esperar. Mas imagine só vocês testando o FIFA pela primeira vez sem nunca ter visto nada. Deve ser algo sensacional, né cara? E vamos falar também agora, rapaziada, relacionado a PES 2022. Porque assim, talvez tenha uma nova liga assim que esteja trocando o PES pelo FIFA. Esteja se mudando para o seu concorrente. Ou seja assim, vamos dizer que ia assumir na casaca, né rapaziada? Porque o que aconteceu? Hoje também, dia 22 de junho, um contrato entre uma liga e também a Konami se encerrou, né rapaziada? O contrato que tem com a Liga Rusa chegou ao fim. Eles acionaram esse contrato de exclusividade por três temporadas. Consequentemente agora, no PES 2022, ele se encerra. Então, para o lançamento do próximo game, se esse contrato não vier a ser renovado, ou vamos dizer que a Liga Rusa seria de fora do jogo, né rapaziada? Caso esse contrato seja renovado, é claro que por mais uma vez, ele estará a ser licenciada. Até o momento, o contrato já foi expirado, o contrato já chegou ao fim. E nada ainda indica que foi, vamos dizer que foi renovado, que há sim conversas para renovação. E também tem rumor, eles falando sim que o FIFA Online 4 está muito próximo de anunciar a Liga Russa, né rapaziada? Já que o seu game, de forma inédita, foi sim confirmado para a Rússia, né cara? Foi confirmado no território russo, algo que nunca havia acontecido. Então, segundo algumas pessoas, é só questão de tempo para o FIFA Online 4 anunciar oficialmente a Liga Russa, né? E se isso acontecer, vier a acontecer, como vocês sabem, na novidade para ninguém, o FIFA Online 4 também pertence à EA Sports. Isso dificultaria bem mais com que as negociações com a Konami progredissem. Vamos dizer que pudessem sim ser renovadas. E isso facilitaria bem mais com que o contrato de exclusividade fosse assinado com a EA Sports. Já que o contrato de exclusividade que tinha com a Konami, impossibilitava sim da Liga estar aparecendo no FIFA. Agora sim que esse contrato se expirou e não foi renovado, a EA Sports sim tem caminho aberto, tem caminho livre para poder sim estar negociando com a Liga oficialmente, e quem sabe trazê-la de forma exclusiva. Ou seja, de um ano para o outro, a Liga Russa estaria de forma exclusiva no PES e estaria indo para o FIFA de um ano para o outro, né, cara? Então isso realmente é algo, mano, bem interessante. Vamos aguardar para ver o que irá acontecer nos próximos dias. Eu não duvido nada, né, cara? Porque a Liga Russa tem fortes equipes, principalmente que disputam anualmente a Champions League. Já que a EA Sports tem o licenciamento desse campeonato, acho sim que está vindo com muito bons olhos furar o olho da Konami no próximo ano, sim trazer a Liga Russa de forma oficial. Qual é a sua opinião relacionada ao assunto? Você acha que a Liga Russa vai fazer falta no PES ou não vai fazer falta? Ou é só uma Liga ali que ninguém usa, né, cara? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, rapaziada, eu fico por aqui. Lembrando, clica no gostei também, se inscreve no canal, para não perder mais nada. Até a próxima e... Falou!